olá pessoal boa tarde tudo bem com vocês hoje eu vim fazer umas comprinhas né estou aqui em serra no bairro de laranjeiras aliás vim comprar uma panela de pressão porque a minha panela está um caos então vamos lá pra ver se eu consigo comprar a panela que eu quero porque panela eu tenho panela ruim em casa entendeu eu quero uma panela boa esse material de construção aqui olha bem tem de tudo deixa eu ir lá na na loja que eu quero comprar a panela de pressão acabamento Mas eu vou na loja ali da frente A loja é maravilhosa Talvez tem gente pegar o nome da loja Nada assim Acho que dá, dá la bernardina Dá la bernardina Aqui também tem de tudo E aí E aí Opa Já começa aqui a ver as panelas Eu tô precisando mesmo de uma panela de pressão Olha que cada panela linda Ah, claro que pode, né Eu vim aqui exclusivamente pra comprar uma panela de pressão Porque aqui me mostra uma panela boa Hoje eu quero qualidade Eu quero uma panela assim média Eu não quero uma panela assim tão grande Ah, essa aqui já é grande É grande Você quer uma de 4 litros e meio? É, por aí 4 litros e meio Tá de bom tamanho Peraí, qual é o nome da loja mesmo? É da la bernardina Depois você me dá o cartãozinho E será que eu posso Porque eu tenho um canal E eu quero saber se eu posso Postar a loja Ah, tem que ver com o gerente Tem que ver com o gerente, né Tudo bem Mas aí não tem problema não É porque pra gente Eles falam que nossos colaboradores São potentes Ah, tudo bem Mas é o seguinte Aí tem que ser com eles, né Mas tudo bem Deixa eu ver aí então A panela de pressão A loja é maravilhosa Tem de tudo aqui nesse lugar Aqui ó Você vai só seguir aqui a seta Então você Como é que é? Abra a panela? Isso, aqui ó Uma setinha? Aqui abre Ok, abre Como é? Abrir Ok, fecha pra mim Aí você vai Aqui ó Na seta Ok Ok Ah, legal Eu acho que já tô quase decidida Acho que vai ser essa mesmo Porque eu já tive aqui uma vez E não levei Então agora Depois que minha panela deu problema E comecei a esfumar tudo Eu acho que eu vou lá buscar aquela panela Então acho que é essa Eu acho que é essa mesmo Acho que é essa que vai mesmo Já tá mais do que decidida Qual é o preço dela? Ela tá R$ 139 R$ 139, né Então acabei de fazer a escolha da minha panela Que vai ser essa mesmo E agora vou Dar mais uma andadinha aqui na loja Mostrar pra vocês os produtos As coisas que tem aqui Uma loja linda Uma loja maravilhosa Olha que fofura Então Olha que coisa chique Eu gosto de comprar aqui Minha mãe também ama estar aqui Só de andar aqui, gente Já faz bem pra saúde Tira os estresse Olha Fazer um chazinho Convidar você Usar essas porcelanas Coisa mais linda Pra quem faz receitinhas Olha Os liquidificadores Mix Agora que o calor Tá demais Eu? Já fui? Já tô de saída Olha que lindo esse jogo Fantástico Dá até vontade de fazer comida Não sou muito de fazer Comida em casa não Olha Mas com esse joguinho assim Dá prazer Olha Uma boa piscina Que linda Colocar lá e convidar seus amigos Pra fazer Pra tomar um chá Tomar um banhozinho Né Gente Tem de tudo Olha Pra construção geral Tem uns pisos aqui Em 3D Que é a coisa mais luxuosa Que é a coisa mais luxuosa Então Obrigado. Dá até vontade de construir. Olha aqui a decoração. Coisa mais linda. Coisa mais bruxosa. Olha aqui. Que fantástico. Gente, é muita coisa. É algo maravilhoso. Então acho que eu vou até parar por aqui. Mas se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Deixa o seu joinha. Que em breve eu vou mostrar. Outras comprinhas para vocês. Hoje eu vim comprar apenas uma palestra pessoal. Mas em breve. Eu vou voltar. Fazer outras comprinhas. E mostrar as lojas para vocês. Às vezes você fica aí dentro de casa. Pensando como é que vai fazer. Onde vai comprar. Onde vai encontrar o material que você está empurrando. Então aqui está uma dica. Por enquanto. Inscreva-se no canal. Não se esqueça. E beijos para vocês. Bye.